Vocês vão me perguntar o seguinte, agora eu estou trabalhando com monitor, com três monitores. Fiquei aqui quase um mês ralando. A primeira coisa que eu fiz, todo mundo vai entrar nessa, você tem uma placa de vídeo no seu computador, ou você tem uma placa de vídeo on-board, aí você vai espetar um VGA, um DVI e vai espetar um HDMI. E vai achar que vai funcionar. A Qualcomm anunciou oficialmente o Snapchat. Não vai funcionar. Aí começa. Aí vem o outro e diz assim, não, olha só, vou botar duas placas de vídeo que vai funcionar. Duas placas de vídeo, 240 a cada uma, 480. Aí, ah, vai funcionar, vai funcionar, 480. Aí não. Aí liga para fulano, não, tem uma placa de vídeo aqui, vai funcionar, é só você instalar, etc. Aí o cara fala assim, mas cara, isso não vai funcionar de jeito nenhum. Aí, batalha, batalha, como é que eu vou botar esses três monitores? Como é que eu vou botar esses três monitores? Aí, o menino que tem me assessorado, o Marcos, falou-me, pô, pesquisou e chegou a essa aqui, ó. Isso aqui, ó. GT 710, 2 GB, DDR3, PCI, E20. Dá uma olhada aqui. Anota aí. Botei a plaquinha, Marco mexeu para cá, mexeu para lá, você não vai me perguntar exatamente o que ele fez, porque ele veio mexer em outras coisas. Falei, cara, vamos lá, dá uma força aí. E aí ele foi lá, arrumou, arrumou, tô com os três monitores, tirei, a placa de vídeo da placa mãe foi desabilitada e eu tô com esses três monitores funcionando. Um no VGA, outro no HDMI, outro no DVI, uma plaquinha e a qualidade da imagem dos monitores e principalmente desse que eu tô falando com vocês, melhorou bastante. Então, recomendo essa plaquinha e não queria que vocês sofressem o que eu sofri para botar três monitores estendidos. Cara, foi uma batalha, quase um mês, procurei na internet, procurei informação, papapá, papapá, ninguém informa, ninguém diz nada, ninguém falou, compra essa placa aqui que vai funcionar. E eu tô falando pra você, compra que vai funcionar. É isso aí, galera.